A ON8000 é a representante da LG no segmento de TVs 4K que não custam os olhos da cara, pelo menos nos tamanhos menores. A versão de 50 polegadas pode ser encontrada no varejo por R$ 2.500 ou até menos em promoções. Mas a fabricante também decidiu atender os que procuram um cinema em casa, com versões de até 86 polegadas no mercado brasileiro. Independente do tamanho, a LG colocou tudo o que podia em um modelo 4K simples, que fica um degrau abaixo da linha NanoCell. A ON8000 compete em um dos segmentos mais populares do Brasil e quer conquistar usuários com suas bordas finas, controle remoto Smart Magic e novas funções no software. Mas será que a imagem é boa? Eu sou o Paulo Riga, testei a nova UHD Think e o AI da LG e conto minhas impressões nesse review. Antes, temos o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são operativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, nós sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou o Tecnoblog para produzir esse conteúdo. Nossos reviews não são revisados e nem aprovados por agentes externos. A One 8000 foi fornecida pela LG por doação. O produto será usado em conteúdos futuros e não será devolvido à empresa. Recados dados, bora para o review. A One 8000 tem acabamento simples e construção em plástico, mas o design ficou sóbrio e elegante. As bordas com aspecto de metal escovado são relativamente finas e possuem chanfros que criam a sensação de que a moldura é mais compacta do que realmente é. Os dois pés prateados em formato de V nas extremidades da tela deixam um televisor bem firme sobre o móvel. As conexões estão na lateral esquerda e incluem uma saída de áudio óptica, duas USB, Ethernet e vídeo componente. Como esperado para um modelo básico, a tela é de 60 Hz e dispensa necessidade de portas HDMI 2.1. Mas a LG ganha pontos por manter quatro entradas de vídeo, um detalhe cada vez mais raro nessa faixa de preço. A Samsung, por exemplo, só inclui três portas HDMI na uma TU8000 e chegou a lançar uma TU7000 com apenas duas portas. Espero que a LG não siga essa tendência. O controle remoto Smart Magic se tornou padrão na nova linha de TVs da LG e também acompanha a One 8000. Ele tem muitos botões, não é tão compacto e exige um treinamento inicial de coordenação motora para navegar pelos elementos da tela com o mouse no ar. Um botão permite abrir rapidamente a Netflix, enquanto o atalho do Amazon Prime Video tem dupla função e também pode acionar a Alexa. A qualidade de imagem da One 8000 me decepcionou logo na primeira vez em que eu liguei a TV. A minha unidade de testes apresentou um vazamento de backlight muito visível que afetou seriamente a uniformidade do preto, gerando incômodo sempre que uma imagem mais escura aparecia em filme ou mesmo durante transições entre aplicativos, quando a tela fica preta e o problema é escancarado. Diferente do que costuma acontecer em TVs de entrada, com iluminação nas bordas, a One 8000 até consegue manter um preto uniforme nos cantos da tela, mas a minha unidade mostra uma nuvem branca em todo o terço superior. É uma falha que afeta muita experiência porque pode ser facilmente percebida por qualquer pessoa comum. Mesmo considerando a faixa de preço, o problema não deveria ser tolerado pelo controle de qualidade da fabricante. Em outros pontos, o painel da One 8000 não entregou nada muito além da obrigação, ainda mais sabendo que essa não é a TV 4K mais barata da marca. Existem aí dos modelos o N7310, o N7300 e o N700, que estão abaixo dela e tem painéis diferentes. O brilho é mais forte que a média do segmento, mas o contraste é prejudicado pelo nível de preto, que além de não ser uniforme, não é muito profundo, apresentando tons mais acinzentados do que o esperado. O volume de cores é mediano, deixando um color bending bem pequeno, mas que pode incomodar os mais detalhistas. Mesmo ajustando uma configuração batizada de gradação suave, eu não obtive resultados tão diferentes do padrão. E o ângulo de visão, uma força que a LG tinha nos painéis IPS, é medíocre na One 8000 de 50 polegadas, fazendo com que as cores fiquem lavadas se você sentar um ângulo de 30 graus ou mais em relação à tela. Apesar do meu tom, a One 8000 não é uma TV ruim. Se você não tiver o problema do vazamento de backlight, a qualidade de imagem chega perto da Samsung T8000 Crystal UHD, com a vantagem de um brilho melhor na LG. Mas fica claro que a marca poderia ter feito um trabalho bem melhor nessa categoria de entrada antes de subir para a NanoCell. Os alto-falantes de 20 watts ficam dentro do que eu espero para uma TV sem grandes pretensões sonoras. O ponto negativo é a baixa presença nos graves, o que deixa o som magro e sem emoção em filmes de ação. Por outro lado, a LG se sobressai no volume, que é alto o suficiente até para salas de estar grandes, um ponto importante para quem resolver adquirir a One 8000 em tamanhos maiores, de 82 a 86 polegadas. Mas, nesse caso, você provavelmente iria querer instalar um sistema de som de qualquer forma. Se as caixas de som não impressionam pelas baixas frequências ou pelos números, pelo menos a LG consegue melhorar um pouco a experiência sonora por software. No modo som IA, as vozes ficam bem claras em conteúdos tradicionais de canais de TV, como o telejornais, enquanto as músicas mantêm a dinâmica, sem distorções sérias, mesmo em volumes mais altos. A One 8000 roda o sistema operacional WebOS 5.2, que se destaca pelas telas coloridas e animadas. A oferta de aplicativos é boa, com Netflix, Amazon Premium Video, Disney+, YouTube, Apple TV+, Spotify, Globoplay, Telecine e mais na loja de conteúdo da LG. Uma ausência notável é o DirecTV Go, que ainda não estava disponível para nenhuma TV da marca no momento da publicação desse review. O assistente pessoal padrão é o Google Assistente, que responde rápido, mas precisa ser acionado manualmente pelo botão de microfone, já que o recurso Hands Free ficou restrito aos modelos ultra caros da LG nessa geração. O atalho para o Amazon Premium Video no controle remoto pode se transformar em um botão para a Alexa com pressionamento longo. Também presente em outras TVs de 2020 da LG, o painel de controle permite comandar dispositivos de casa inteligente e compatíveis. Também dá para espelhar conteúdos com Miracast ou Apple AirPlay, bem como ativar o recurso de compartilhamento de som, que transforma os alto-falantes integrados do televisor em uma caixinha de som Bluetooth para o celular. Antes da conclusão da ON8000, eu te convido a ouvir o Tecnocast 171. A gente falou da polêmica do IPTV e a busca por conteúdo de graça na internet. Assina o Tecnocast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido, para não perder esses e os próximos programas. A ON8000 é uma TV satisfatória. O grande problema foi o vazamento de backlight na minha unidade de teste, mas a intensidade dessa falha pode ser menor ou maior, dependendo da sorte do consumidor. O brilho é um ponto positivo da TV 4K de entrada da LG, assim como a boa oferta de conexões, o sistema operacional bastante completo e o controle remoto intuitivo. No entanto, a LG deixa uma pontinha de decepção pelo contraste, que poderia ser melhor, assim como o ângulo de visão, que era uma antiga força da marca e foi deixada de lado na ON8000 de 50 polegadas. Quem estiver migrando de um televisor LCD antigo com resolução Full HD deve notar uma bela diferença com o upgrade, mas quem já prestou atenção numa TV 4K de qualidade superior talvez fique um pouco insatisfeito. Em relação à Samsung TU8000, sua principal concorrente, a LG pode ganhar adeptos pelo maior número de portas HDMI, pelo brilho forte para dar conta de ambientes claros e pelos alto-falantes com mais pressão sonora. Eu só questiono a estratégia estranha da LG com a ON8000 no Brasil. Acima da versão de 50 polegadas, só estão disponíveis tamanhos muito grandes, de 75, 82 e 86 polegadas. Então, é tudo ou nada. E esse foi o review da ON8000, TV 4K da LG, que tem seus defeitos, mas também tem algumas qualidades importantes que a tornam competitiva. O que você achou? Tem alguma dúvida? Comenta na comunidade.tecnoblog.net e dá um joinha para ajudar outras pessoas a tomarem uma decisão de compra. Eu sou o Paulo Riga e fico por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho